Fala pessoal, professor Budias e sargento da Polícia Militar. Olha só que novidade, novidade jurisprudencial, decisão recente, agora, 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 dia 21 de novembro de 2003, o STF decide, vamos até ela aqui, é inconstitucional a restrição de gênero de 10% das vagas para ingresso na Polícia Militar às candidatas mulheres. Mulheres devem concorrer entre a totalidade das vagas disponíveis. Vou ler novamente. É inconstitucional, restrição de gênero, de 10% das vagas para ingresso na Polícia Militar às candidatas mulheres. Mulheres devem concorrer entre a totalidade das vagas disponíveis. E decisão do STF, ação direta de inconstitucionalidade, 7.483, publicada hoje, dia 21 de novembro de 2003. Professor, e o que isso significa? Professor, aperta a tecla SAP. Tenho certeza que já ficou claro, mas vou explicar. Muito comum em concursos policiais militares, restrições de vagas, tá? Às vezes 10%, às vezes 20%. Às vezes não atinge nem porcentagem, às vezes delimita na lata, número X. Tantas vagas para homens, tantas vagas para as mulheres, sem que houvesse necessariamente um critério. Houve várias ações judiciais aí, vários concursos públicos no Brasil, sendo judicializados, inclusive até suspensos. Muitos concursos suspensos, tá? Então, você candata, você candata, mude a sua mentalidade. Acabou essa era. Muitas pessoas vão dizer, ah, concursos policiais tem que ter mais homens, concursos policiais, isso. Galera, esqueça isso, tá? Muitas vezes, alguns alunos até com pensamento sexista, né? Pensamento machista tem que ser assim, assim, assado. Esqueça isso daí. Guarde as suas opiniões pessoais, porque nesse caso não faz mais diferença nenhuma, porque o STF já decidiu e não existe mais essa questão de porcentagem de homens e mulheres, tá? Então, isso pode ser discutido em outra seara, mas judicialmente falando, isso não é mais possível. Então, fiquem antenados agora. Todos os editais policiais militares vão vir agora sem restrição de vagas para as mulheres, tá? Deixando aqui o meu adendo, uma importante vitória para as mulheres, né? Isso é uma vitória para o público feminino que tanto batalha, tanto luta para alcançar o seu espaço, tá? E agora será dividido em condições iguais. Quem for aprovado vai assumir as vagas sem nenhum tipo de distinção, tá? Então, deixo aqui na tela para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade legislativa. Pode cair na sua prova. Vai mudar completamente a vida dos alunos aí, a vida dos concurseiros. Muda completamente aí, mas essa é a decisão do STF e tem que ser respeitada, tá? Valeu, galera. Vou deixar aqui a informação para que vocês leiam com cautela e a partir de agora vai ser aplicado. Valeu!